Fala meu amigo Matheus, tudo bem? Cara, o Murilo é um bom zagueiro, na verdade excelente zagueiro, inclusive a gente estava cogitando ele aqui nos grandes, no Goiás, no Vila, no Atlético, na Presidência. Ele é muito bom marcador, ele tem um bom apoio e a maioria dos ataques aqui do Goiânia saia pelo lado direito, que é o lado dele, ele recompõe muito bem, ajuda muito a zaga e é um zagueiro seguro, entendeu? É uma excelente contratação do Volta Redonda, acho que até melhor.